Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Então voltamos com mais um vídeo de Playtogether e galerinha no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando todas as localizações das letrinhas coloridas da nova atualização do sorvete aqui no Playtogether e galerinha com bônus de dicas e mostrando bem de perto o local para que vocês que ainda não sabem onde chegar em todos os lugares possam encontrar. Então galerinha eu vou deixar o vídeo rolando aqui no final do vídeo volto para estar falando com vocês beleza? E se você tiver alguma dúvida deixe aqui embaixo nos comentários. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.